E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World AV-8B Night Attack, conhecido também como C-Hera. Nesse mês agora de fevereiro eu vou refazer alguns vídeos do C-Hera até o Apache chegar, pessoal. Assim que ele chegar, e eu tô achando que só vai chegar no mês que vem, eu vou repostar alguns vídeos do C-Hera. Como a maioria do armamento dele já está atualizada, é só pra vocês relembrar aí. Hoje vamos trabalhar com... peraí. O Advance Precise Kill Airborne System guiado a laser, aquele foguete que foi introduzido no A-10, guiado por laser, aqui no C-Hera também ele é utilizável. Eu só não ouvi esse no F-16. Foco no F-16, falta um monte de coisa ainda. Basicamente é um foguete guiado a laser. Eu já tinha postado uns vídeos, só que eu vou repostar isso aqui. Quem vai lançar o laser sou eu, não vai ser o J-T-A-C. Então o vídeo vai ser curtinho. A configuração do foguete é simples, é o preset básico dele. Desde que você configura o laser, o código do laser. Como a amissão já vai começar no ar, então o laser já vai estar configurado. Mesmo assim, se for necessário, eu mostro lá. É aquele negócio. Só que nós vamos usar o pod, peraí, o target pod, para ligar o laser, né? Quando você, o J-T-A-C e você estão trabalhando juntos, geralmente eu não levo ele. Mas quando é eu que vou lançar o laser, eu levo ele. Por isso, acompanha aí que vai ser uma coisa bem curtinha, pessoal. Bora lá. Let's fly. Vamos voar. Beleza, beleza. Vamos configurar rapidinho aqui. Master Arma, AG. Só mudar o mapa aqui para facilitar a vida de vocês. Beleza. Só ele voltar aqui. Vou colocar o sensor lá no terreno. Como eu já liguei o Master Arma, e ele é o único armamento que eu estou usando, que é esse aqui, ó. Não vou nem carregar a página lá. Beleza. Vamos disparar quatro foguetes. Aqui é o preset básico. Só configurar esse aqui. Lá de cá você coloca o TGP, ou tanto faz. Beleza. Beleza. Vamos deixar aqui. E o laser já ligado. E esse foguete, ele é disparado com distância de cinco milhas e meia. Então, descer lá. Está mais dezessete. Coisinha rápida, pessoal. Aqui não tem muita conversa, não. Apontou ou atirou, como diz o outro. Só colocar um sensor aqui. Beleza. Vamos dar um zoom. É, o nosso alvo está por aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, já achei. Está ali. Espera aí, espera aí. Vamos dar um zoom. Olha ele lá. Opa. Tem zoom demais. Vamos colocar a PT. Olha lá. Já travou. Beleza. Pode ser moleza. Pode ser o vídeo mais curto. O problema é que você tem de usar o JTAC, né? Aí você tem de ligar a rádio, conversar com o JTAC, bababá, babá. Aqui não. Você lança o sensor para lá, já trava o alvo e atira no cara. Vou disparar quatro para ficar o número redondo. Eu acho que quatro pega o cara na hora. Beleza. Vamos ligar o laser aqui. Fire. Laser ligado. Já estamos a sete. Opa, espera aí. Não sei não. Deixa eu colocar um olheiro aqui. Espera aí. Onde está? Aqui. Isso aqui é a mesma área do lançamento do vídeo anterior. Só troquei a data. Alt mais C. Beleza. Beleza. Bora lá. Bora lá. Tira a potência. Travadinho. O vídeo é rápido, pessoal. Que é coisa simples. Nem tutorial não é. Isso aqui é só um vídeo para esperar o Apache chegar. Lá vai. Beleza. É só esperar o foguete chegar lá. Olha lá. Laser ligado. Alvo travado. O ruim é esse aqui, ó. Você tem que se aproximar muito do alvo. Morreu já, filho. Alvo destruído, pessoal. Só lamento. É só isso. Espera aí. Deixa eu ver se é isso mesmo. Ih, morreu, filho. Só não explodiu. Espera aí. Morre coisa ruim. Já, já ele explode. Viu como é que é simples? Geralmente demora mais quando tem o JTAC. O JTAC está na história, né? Aí você tem que ligar o rádio. Falar com ele. Ele passar as coordenadas. Mandar o sensor para cá. Tem que ligar o laser. Mas aí a vantagem é. O JTAC lança o laser. Você dispara o armamento. Você vira as costas. E Zé finisse. E logo, logo explode. Espero eu, né? Deu para pegar aí, pessoal? Simplesinho, né? DCS World, AV, 8B, Nade, Ataque. Fazendo o lançamento aqui do foguete, pessoal. Ó, acabou de morrer. Achei que não ia morrer, não. Entendeu, não. Lançamento simples. Tem mais vídeo meu aí no canal do... Usando o JTAC. Acesse o meu canal aí que vocês vão ver. Já tem vídeo pronto dele. Usando o JTAC. Valeu? Esquece de dar o joinha não, pessoal. Não esqueça de compartilhar o vídeo. Mês de fevereiro. Pessoal do DCS disse que ia lançar o Apache. Vamos ver, né? Eu tô acreditando até o final do mês de março. Primeiro trimestre. Valeu! Fui! Tchau, tchau.